Eu queria falar, minha família da minha mãe, quando veio de Jacobina, veio morar aqui. E aqui estão meus primos, Betão, Rui. Rui deve ter saído que hoje é domingo. Rui tá aí? Rui tá aqui. Obrigado, Rui. Hoje é domingo, mas eu sei que é um dia especial. E vieram morar aqui. E meu pai, Zé, foi construir uma estrada em Jacobina. E achou minha mãe. E até hoje são 40 anos de casamento. E é um exemplo na minha vida, meu pai e minha mãe. Eu sempre digo... Eu sempre digo que meu pai e minha mãe são meus exemplos, meus ídolos. Construíram uma vida de dignidade, de honradez. Cresceram com seus próprios velhos. E o amor de meu pai era tão grande, Zé, que meu pai não queria que eu fosse político. Nem pensar. Chegou a cortar a minha mesada e a gasolina do carro, para eu não ir para a faculdade. Mas não teve jeito. O coração chamou mais alto. E eu aprendi que o meu coração sempre vai falar mais alto. E por isso que eu escolhi esse lugar para reunir todos os meus amigos. Que todos vocês sabem, esse ano nós estamos debatendo com cada um para iniciar uma nova jornada. E de lá para cá eu encontrei amigos diletos. Como Silvio Pinheiro, João Roma, meu amigo de coração, Bruno Reis, que infelizmente não pôde estar aqui. A CM Neto, que teve que sair um pouco mais cedo. E nós construímos uma história juntos. Com a CM Neto, são 28 anos de amizade. Com o João Roma, com o Silvio. Silvio foi meu colega no terceiro ano de módulo. Nós lá, como colega de sala, eu e o Silvio. Então, todos, João, eu fui vice-presidente da juventude com o João. A filha de Sérgio hoje trabalha comigo. Carbalhal, meus amigos vereadores que me elegeram. Então, eu escolhi esse lugar, que eu acho que tudo na vida que a gente faz tem um simbolismo. E eu quero, antes de pedir qualquer coisa, eu quero agradecer ao meu pai. O meu pai aqui na Terra, o meu pai no Céu, por tudo. Eu nunca esperei chegar aqui, eu não tenho tradição política. Meu pai e minha mãe olhavam para mim na minha primeira eleição de vereador. Meu filho, como é que você vai fazer essa campanha? Eu falo, meu pai, minha mãe, é o que eu quero. Vamos meter as caras e depois a gente vê no que dá. E acabou dando certo. Meu pai e minha mãe me deram uma força enorme, porque pai e mãe é assim, é contra. Até a gente fazer, quando a gente decide se soma a gente. Minha amiga, secretária de camassaria, Juliana. Prazer grande em lhe receber aqui. E Deus me deu uma esposa, Zé, que é minha melhor amiga. E eu brinco sempre que me persegue, desde o início da minha vida. Porque nascemos no mesmo prédio, crescemos juntos, estudando na mesma escola. Ela me deu banca para passar no vestibular. Eu pirraço ela que eu passei, ela perdeu. Mas ela que me ensinou. E me deu esses dois presentes aqui, que são os amores da minha vida. Minhas paixões. Minhas paixões, minhas alegrias. Eu sou louco por meus filhos. E é o prazer hoje da minha vida. Sou uma pessoa de hábitos e costumes simples. E agora eu não quero falar muito, mas eu queria falar um pouquinho de política, que a gente está entre políticos também. Eu digo a vocês todos, que nós construímos um projeto político baseado em ideias. Ideia de que é possível o pobre ser incluído, mas ser incluído com dignidade. Ideia de que você pode, sim, usar um caráter assistencial para resolver o problema imediato, mas é preciso olhar o problema a longo prazo. que nós podemos fazer mais e melhor para os mais pobres. E que isso está expresso em todo o trabalho que a Prefeitura de Salvador vem fazendo. Principalmente investindo 74% do seu orçamento nos bairros periféricos da cidade. Isso permite hoje, Zé, que a gente faça um aniversário com gente rica, com gente pobre, com negro, com branco, todo mundo unido, e eu acho que é esse o espírito. Num bairro periférico da cidade. Isso possibilita uma transformação. E aí eu aprendi com meu pai, com minha mãe, com meus familiares, com minhas irmãs, que só a educação transforma, porque meu pai foi o único que se formou. Ajudado por todos os irmãos, queria saudar, eu vi minha tia Dadá aí, não sei se tem outra irmã de meu pai aí. Minha tia Dadá está aí. Ajudado por todos os irmãos, e para vocês terem uma ideia, meu pai foi o único irmão que formou, inspirou a juventude inteira, e dos 48, quase que 99% é formado, e quase que 20 são engenheiros, incluindo o vereador de vocês. Então, investir pesado na educação, na transformação, e isso não é expresso, João, Sérgio, no nome de uma pessoa, isso são expressos em ideias. E nós, reunidos, entendemos para que, para representar melhor as ideias do nosso grupo neste momento, com experiência do que faz, com dignidade, com honra a 10, porque lá se livram, quatro mandatos de prefeito, quatro mandatos de prefeito em Feira de Santana, e ninguém pode dizer um absoluto A da gestão dele. Então, eu queria, nesse momento, pedir a todos vocês, e declarar o meu apoio a José Ronaldo para a governadora Bahia.